Antes de mais então, pela importância do grupo e do Instituto de 3B para o nosso grupo. Pai sabe que são 20 anos de vida, que significa, por um lado, terem sido pioneiros, segundo, o ter uma diversificação e uma capacidade de parceria ilimitada, uma diversidade temática, uma excelência na investigação, uma preocupação de parcerias que são fundamentais e de rede, de funcionamento em rede são fundamentais, uma presença internacional, portanto, uma dimensão de internacionalização, e depois, desde há um ano, essa integração numa realidade de institutos, o que dá depois uma mais-valia académica. Há o trabalho de pesquisa e, simultaneamente, de investigação para fins académicos, doutoramento, até mais mestrado, pós-docs. Isso é, de facto, o que há de melhor. Melhor em termos dos domínios versados, da inovação, da capacidade de olhar para o futuro e, ao mesmo tempo, da mobilização de gente muito jovem, quer dizer, a idade média é muito, muito baixa, portanto, muito futuro à frente. E de que forma é que olha para a expansão do edifício também, que está para breve, novas oportunidades aqui para a região e também para o país? Claro. É evidente que a expansão significa mais meios, significa mais capacidade de enfrentar a luta ao futuro. Isso é bom para a Universidade, é bom para a região e é fundamental para o país. Gostaria de deixar uma mensagem também de aniversário. É um duplo aniversário, o primeiro aniversário do Instituto e 20 anos do grupo. Sim, sim. A ligação é muito sintomática, acho, este duplo aniversário. Quer dizer que já tem uma experiência, mas não é velho, tem uma juventude enquanto Instituto, mas tem uma experiência atrás de si. Isto é muito raro em Portugal. Normalmente tem só uma coisa ou outra. Ter as duas ao mesmo tempo merece duplos parabéns. Muito bem. Muito obrigado. 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 Obrigado.